Gears in the House Um videozinho bônus hoje Porque já saiu um video hoje, viu? Vamo lá Isso aqui fazia muito sucesso, né? Fazia sucesso Boa, ainda deve fazer sucesso pra caramba É que ele não posta há dois anos, mas parece que É sério? É Eu não sei se isso aqui é uma série que a gente precisa assistir O episódio desde o 1 ou desde o 2 Eu peguei o que mais a gente já viu Vamo, vamo assistir Essa é a pensão da Tia Ruiva Uma das pensões mais conhecidas De Willow Creek Essa é Honey Eloise, gerente da pensão Ela cuida de toda a parte administrativa e financeira Apesar de trabalhar para a Tia Ruiva, Honey nunca a viu na vida Olá Essa é Dani Ela faz o marketing da pensão Mas também aproveita para fazer propaganda de si mesma Acessem meu site E essa é Alex Ela cuida de todas as refeições da pensão Ei, não é o pessoal da pensão que tá com intoxicação alimentar? Ih Ai merda Que inferno Isso daqui é tipo... As pessoas que vocês menos imaginam Vão aparecer nessa pensão É? E causar as maiores confusões Mas acho que ele faz tudo Nossa Tudo? Isso virou comercial da sessão da tarde Arma 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 Revolve Revolve Arma Que isso? Arma Revolve Revolve Tem até abertura Essa noite eu tive um puta pesadelo Hum, lá vem Não, é sério Tinha o Michael Jackson debaixo da minha cama E o pior que ele pisoteou meu corpo dando aqueles passinhos que ele dá, não tem? E por que você sonha com essas coisas? É porque você é uma estrela Michael Jackson só tá passando a tocha Só de saber que tem tanta gente pra eu sonhar e eu tô sonhando com o Michael Jackson Menino, eu sou aí com uma garotinha horrorosa usando o tênis da Olimpicos Procurei no Google o significado e tava lá que mulheres que usam esse tênis foram amaldiçoadas pelo tênis da Olimpicos no batizado Ih, tá amarrado Pois é, morro de medo Que? Chegou o Boi Magia É assim que é chamado? Naquela época era, né? James Humberto Sete anos atrás era chamado Boi Magia Todo mundo quer Boi Magia Hum, bom dia Oi James, quanto tempo, sentimos sua falta Pois é, nunca é tarde pra aparecer Entrei no site da sua galeria e as peças estão demais, adorei Uma pena que não pude comprar nada Ah, mas não tem problema O importante é que você viu É sempre uma honra ter você como visitante Você bem que poderia tirar um dia pra visitar a galeria mesmo Ó, tá rolando um clima sinistro aqui Aquecimento global na vulva Só tá faltando um candelabro pra gente Uhum, vamos meter o pe... Aquecimento global na vulva Vulva é um palavrado que os jovens de hoje não sabem o que significa E eu tenho medo deles pesquisarem Saiba que você é muito... Mãe, então por que você tá falando sobre isso? Obrigada, vou aparecer assim que eu puder Conteúdo engraçado do vídeo Tá bom Que isso? Foi cirurgia, hein? Matilde Que isso, Matilde Presa? Uhum Tá Querida, eu e Alex estávamos conversando sobre a galeria de arte agora Ixi, é namorada dele É namorada dele? Vem aqui Faz crita? Ah, chamada de querida Querida não é alguém que... Que você gosta? Esse não é o Marco Jackson do sonho? Você, meu amor Ai, para Ai, não Vem, vamos sair daqui Vamos subir Alex, tira todas as bagagens do carro Anda Tá bom Eu tenho a pensão, né? É Alex, quem te viu, quem te vê, hein? Vocês me deixaram sozinha aqui Não façam mais isso Tá, e você queria que a gente ficasse segurando vela pra você Só porque eu tenho fogo não significa que eu seja vela Foi mal, Alex A gente achou que você queria ficar sozinha com ele Sabe quando você sente a vibe mútua no ar? Foi o que eu senti Vocês só podem estar loucas O James não está interessado em mim Bom, mas se tivesse eu não ia me importar Ele é até legal Tá, gente, chega desse assunto Mas não é o cara casado? É, casado É, casado Foi ele tirar as bagagens Cara, mas é um trabalho do caramba, né? De edição e de roteiro isso aqui Uhum, de duro Ai, será que eu estou em boa forma pra me apresentar no American Idol amanhã? Ah, Dani, relaxa Você não vai cantar com a bunda Mas é que eu fico preocupada No mundo que existe Iggy Azalea Eu não quero ser a Taylor Swift Eu estou pensando aqui No dia que eu for rica e virar talentosa Nunca mais vou olhar pra cara de vocês Mas vocês podem ser minhas empregadas se quiserem Sincera, né? Nada disso Vou querer ser sua empresária Te aturei por muito tempo pra virar sua empregada Eu mereço mais É, você pode ser minha empresária Mas a Alex vai ser minha empregada Eu sempre tive esse sonho de vocês duas limpando minha casa Só de saber que esse dia está chegando Já me dá um friozinho na barriga Será que eu vou conseguir? Que amiga, né? Ih, tá suja Tem que lavar a louça essa hora Deve ser uma das piores coisas que existem Alex, lavando louça essa hora? James, oi Ela tá pelada Ela tá me deixando o trabalho pra mais tarde Nossa, você deve detestar esse tipo de coisa Da próxima vez pode me chamar Eu venho ajudar você Ah, muito obrigada pela gentileza Mas não é da nossa política É pedir a ajuda dos hóspedes Bom, eu não sou qualquer hóspede Olha, a Matilde amanhã vai viajar E eu vou ficar sozinho Tava pensando se a gente podia fazer alguma coisa Fazer alguma coisa Tipo jantar Ih, o jantar parece legal pra mim E aí, você aceita? Hum, eu aceito Se não for problema Ótimo Amanhã às oito então Aqui na pensão Ah, o jantar ainda não tem problema, né? Então até amanhã Será que não? Ele vai estar sozinho amanhã dele Vai fazer o sol aqui É, eu também O dia que você for viajar Vou chamar uma novinha pra jantar então Como é que é? Na pensão Você falou que não tem problema Você tá liberando Eu não tô liberando nada, não Então tem problema, tá vendo? Não, mas eles são amigos Uma amiga então Ele não tá aí Que te chamar uma pessoa Então as pessoas nunca conseguiam Olhar a diferença da cor Ainda bem Ela quase arrancou nossa cabeça É, meninas Eu acho que eu tenho um encontro Com quem? Ixi É, acho que com o James Roberto Hum? Como que isso aconteceu? Estávamos conversando ontem E ele me convidou Eu preciso da ajuda de vocês Eu nem ao menos sei o que vestir Calma, calma Isso não é o fim do mundo Você só não pode se vestir Como uma operária de fazenda Do jeito que você se veste todos os dias Nossa Ai, Dani Temos que motivá-la Alex, iremos ajudá-la Sim E você terá um dos melhores encontros Da sua vida Se é que você teve um Parece eu e meus amigos Jogando LOL, né? Eu não tô muito prostituta Só trocação de amor Muito o quê? Sim, mas é isso que importa Sim, mas é isso que importa Você vai arrasar Eu não entendi a pergunta Quem ela perguntou? Ela perguntou muito GP Com essa roupa Como assim? Prostituta Ah Não entendi E lá vai ela Eu não gostei muito Com a combinação de vinho com roxo O cheiro É rosa com marrom Alex James Como você tá vindo roxo? Nossa, eu sei que você não viesse Parte de cima É rosa? É, mas eu tô aqui Horrível O roxo é a mesma Obrigada Ah, o James Roberto gostou E aí? Eu tava me esperando há muito tempo? E usa sapatês Não, nem tanto tempo assim Por que você tá vestida de prostituta? Quê? Você tá vestida, não é? Você tá sempre linda É que eu prefiro você mais natural Caraca Eu queria mais do meu estilo Mas quando me visto do meu estilo As pessoas dizem que eu pareço uma operária de fazenda Que bobeira Você é uma pessoa linda Você não precisa disso Eu não tô muito acostumada A vir em encontros Caraca Eu também não Mas é uma ocasião especial Ocasião especial? Ah, eu não sei como é que eu vou te dizer isso Sem soar estranho Mas tem uma coisa que eu preciso te perguntar Ai, meu Deus Esse dia não pode ter chegado Tão cedo Ai, será que é hoje Que ele vai se declarar pra mim? O quê? Sabe, Alex Você nem imagina o quanto eu considero você Você é especial pra mim E por isso queria saber se... Quer fazer o buffet do meu casamento Fazer o buffet do seu casamento? Ai, viu? Não tinha nenhum problema Sério? Da parte dele A sua comida é uma das melhores que eu comi em toda a minha vida E eu gostaria muito que você fosse a cozinheira do meu casamento E aí, você aceita? Eu não sei se vai ser uma boa ideia É muita responsabilidade É, mas eu confio em você e sei que vai fazer um grande trabalho Topa? Que problemão, hein? Como ela vai contar isso pras amigas dela? Ela tá assada? É, eu voltei O encontro não era bem o encontro O James queria me pedir pra fazer o buffet do casamento dele Mas você aceitou? É, eu aceitei Não tem como dizer não Dinheiro, né? O que você tá vendo? É o American Idol A Dani vai se apresentar agora Ai, meu Deus É hoje Ih, a famosa O American Idol voltou E entre os 50 mil participantes presentes Temos uma cara de viões Meu nome é Dani Eu tenho 26 anos de idade E sou publicitária As pessoas me olham E elas não sabem o que eu passei na infância A minha mãe me deixava sem mesada E as minhas amigas saíam sem mim Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida Que infelizmente trago comigo Que mimada, né? Que difícil que foi Que difícil que foi E ela vai cantar? Você também é participante aqui? Sou Então tomara que você perca Se eu tenho o que eu preciso pra ganhar essa competição Tenho sim E guardo dentro da minha calcinha É, próxima candidata Dani, por favor Com licença Que? Eu vou fazer de tudo pra ganhar Olá, qual é a sua moda? Olá, Britney Meu nome é Dani E eu adoro Jason Derulo Hum É... O que você vai cantar? Ela tá paquerando, cara? Oi, Simon Vou cantar Oops de Gain Da Britney Bride nele Eu acho que eu fiz de novo Eu me fiz de acreditar Mas mais do que apenas amigos Oh, baby Parece que um crenço Mas isso não significa Eu não sei Que crenço Coz Se você Olha Meu crenço O que você fez Que soltuve Que soltuve Que fria Com licença Se eu E Deu Pra Es Deu Ou Fique Es Eu Que isso? Eu tava despreguiçando? Muito bom. Uma estrela. Silêncio. Olha, se você não tiver nada pra fazer quando sair daqui, suicídio é uma boa. Que isso? Vai se foder, seu filho da puta do caralho. Que isso? Será que eu tenho que colocar mais 18 no título desse vídeo? Eu acho que tem. Vai se foder você também, piranha. De graça. Ah, eu gostei. Você gostou? Eu acho que a gente sem querer caiu no episódio 1 do 1. É? É. O primeiro de todos. Por isso que tinha a apresentação. Muito bom. Ainda bem, né? A gente não ficou boiando. Vocês gostaram? Se vocês querem mais, não se esqueça de deixar o like. Deixe um comentário falando pra gente continuar. E se você já assiste sua experiência e etc. Se tem algum episódio preferido também, que a gente vai gostar muito, comenta aí. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau. Legenda por Sônia Ruberti